Olá! Sejam bem-vindos a mais... Nanananananana! Já viram pelo título? É com voz normal! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Desta vez estou aqui com a minha voz normal, como já perceberam. Desculpem, não estou maquilhada, não estou arranjada, estou toda pintada de verde, branca e etc. Estou aqui no teatro, mas se não fosse agora, eu não ia gravar este vídeo. Tenho duas coisas muito importantes para vos dizer. A primeira de todas, eu já disse em vídeos anteriores da ASMR, mas eu sinto mesmo, mesmo, mesmo necessidade que me tenho que desculpar convosco. Porque sem vocês o meu canal não era absolutamente nada. Portanto, eu sinto que vos tenho que dar... Não é uma desculpa, porque é a realidade. Tenho que vos explicar o que é que se passa por eu andar a fazer poucos vídeos da ASMR. Desculpem, por favor, continuem desse lado a acompanhar os vídeos, mas é que, de facto, eu já tinha explicado, o mês de Setembro, para mim, o final de Agosto e Setembro, é muito, muito, muito difícil. Eu não me estou a queixar de todo, porque é a minha vida e eu não... Não, não... Eu tenho um trabalho, portanto, não vivo do YouTube. Eu tenho um trabalho, como vocês sabem, eu sou atriz e o mês de Setembro, além de estar em ensaios enquanto atriz, estou também a fazer os adereços para o espetáculo e os figurinhos para o espetáculo, que faço em colaboração com a minha mãe. Tenho essa sorte, eu desenho, a minha mãe faz. E então, o mês de Setembro, eu dou a Anluca e só tenho mesmo tempo de ir a casa para dormir e para encher a minha cadela de beijos. Porque, de resto, eu não tenho tempo. Estou a ensaiar de manhã, ensaio à tarde, faço os adereços de manhã, faço os adereços à noite. Portanto, a minha vida está um pouco complicada. E eu quero mesmo que vocês me desculpem por isso. E não me venham dizer, ah, não tens de dizer nada, não tens de justificar. Tenho. Tenho sim, porque o canal é meu, mas se não fossem vocês, isto não era nada. Portanto, eu tenho de ser humilde e só posso ser humilde a esse ponto, de ter de dar uma justificação do porquê não estar a pôr tantos vídeos como deveria. E eu sinto mal, porque eu também sinto falta de fazer vídeos. E pronto. Mas pronto, espero que me perdoem e que fiquem desse lado. E o tempo todo achei bem legal. E pronto. Já agora, para quem ainda não me segue... Ah, porque há muita gente que não tem Instagram e era isto que eu queria dizer. Para quem ainda não me segue no Instagram, vá me seguir ao Instagram já imediatamente. Vou deixar aqui ou aqui ou aqui, não sei onde é que vai ficar bem enquadrado depois do vídeo. Se calhar aqui, não sei. Portanto, vou ao Instagram. O meu nome está Ana underscore Landum. E eu, basicamente, o meu Instagram é da minha cadela. Mas, quem não sabe, eu tenho uma cadela, que é a Julieta. Portanto, ela é a minha vida e o Instagram é a última conta do meu Instagram. Mas eu faço alguns stories. E pronto. E quem me segue já percebeu que estou aqui, que a minha vida este mês é tipo teatro de manhã à noite. E é precisamente por isso, por Instagram também, que eu me lembrei que nós estamos quase, quase, quase nos 20 mil aqui no YouTube. Isto para mim é uma coisa totalmente surreal. E eu só vos tenho a agradecer mais uma vez. E então eu pensei assim para comigo, e que tal, para comemorar os 20 mil, eu começar a fazer uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Até por causa mesmo dos stories que às vezes no Instagram lembram-me. Eu tenho muita necessidade de comunicar com pessoas. Eu gosto imenso de falar. E gosto muito de falar convosco. O que acontece? Que... Eu... Eu não sou uma... Eu quando faço vídeos em ASMR, eu não sou uma personagem. Quando sou eu, eu não sou personagem. Mas vocês já perceberam que eu... Ou volto e meia, eu digo umas piadas. Ou fico mais a falar mesmo em ASMR. Eu sei que isso não pode ser. É uma coisa que eu tenho que conter. Mas faz parte de mim. E eu gostava muito, mas muito, que uma vez por mês... Atenção, este canal é... Será... Sempre irá ser... Sempre foi... De ASMR. E o intuito não é de todo isto não ser um canal de ASMR. Atenção. A minha ideia é, de uma vez por mês, e apenas uma vez por mês... Isso depois irá ficar marcado. Eu ponho no canal um vídeo normal. Ou seja, um vídeo com voz normal. Porque eu tenho esta necessidade de falar convosco... Sendo eu a Ana. Aqui há dias vi um comentário muito engraçado dos meus vídeos. Em que alguém dizia qualquer coisa como... Meu Deus, não te imagino a gritar. E eu grito muito. No dia a dia eu falo muito alto. Eu sou conhecida por falar muito alto. Além de estar habituada no teatro a projetar muita voz. Eu sou uma galinha. Eu falo muito alto. Eu rio muito alto. Eu grito muito. E eu sou assim. Pronto. Eu achei muita piada a ler um comentário assim. Eu até respondi. Sim. Eu falo mesmo muito alto. Eu falo muito. Eu tenho esta necessidade. Como nem toda a gente é Instagram. Nem toda a gente conhece o meu lado mais verdadeiro. Não é? E então eu gostava muito. Uma vez por mês. Aqui no canal. Colocar um vídeo. Em que eu pudesse falar normalmente. Em que pudesse fazer os meus disparates. Normais. E que não esteja só a falar baixinho. Eu acho que é uma coisa gira. Em que vocês me podem ficar a conhecer melhor. E que também pelos vossos comentários. Eu também vos acabo por conhecer um bocadinho melhor. Então. É aqui que vocês entram. Para variar no meu canal. E porquê? Eu quero que vocês. Me digam aqui nos comentários. Que tipo de vídeo. É que vocês gostariam de ver. Uma vez por mês. Comigo com voz normal. Pode ser. Responder a tags. Fazer desafios. Convidar pessoas. Sei lá. Família. Namorado. Amigos. Para virem falar. Para estarem aqui num vídeo meu qualquer. Não sei. Isto é a vossa parte. Obviamente que eu tenho algumas ideias. Que pelo menos duas delas eu quero mesmo fazer. Talvez o primeiro. Posso já dizer que com toda a certeza. O primeiro tema. O primeiro vídeo que aqui irá aparecer com voz normal. Será. Espero eu. O único vídeo sério. Porque eu sinto uma necessidade muito, muito, muito grande. De vos contar. Como e porque é que eu cheguei ao ASMR. Não só como ter um canal. Mas principalmente. Ser. Espectadora. Será que se pode dizer? Ser espectadora. Assídua. Da ASMR. E. Eu sei que muitos. Vocês nos comentários. Dizem desses em conta. Que. Estou a curar. Estou a vos ajudar. Nas insónias. Nos ataques de pânico. Nas ataques de depressão. E. Foi precisamente por causa disso. E. Embora. Quem fala aqui. Uhu. Assim comigo. Não perceba. Mas foi precisamente. Por eu ser uma pessoa. Que já tive uma depressão. Por. Se calhar. Nunca disse. Mas não tenho vergonha de dizer. E por isso mesmo. Quero falar convosco. Já tive uma depressão. Tive ataques de pânico. Já há muito tempo que não tenho. Tenho ataques de ansiedade. Cada vez menos. Mas continuo a ter ataques de ansiedade. E. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. E. Foi por causa disso. Que eu. Cheguei até o SNR. Obviamente. Por trás disto tudo. Há uma história. Ou várias histórias. Embora. Não queira nunca. Entrar a fundo da minha vida. Porque. Há uma parte. Nossa. Que tem que ficar. Connosco. Mas eu quero. Mesmo. Partilhar a minha história convosco. Porque eu sinto. As pessoas. Têm muita vergonha. De falar de coisas. De depressão. De ataques de pânico. De medicação. Que possam tomar ou não. As pessoas. Têm mesmo. Esta paranoia. Eu também tinha. E agora. De há uns anos. Para cá. Eu deixei de ter isso. E eu só tenho. Sinto que tenho esta missão. Daí também. Eu ter feito o canal. Já me estou a adiantar. Para o próximo vídeo. Para quem sabe. Daí também. Eu ter feito o canal da SNR. Porque. Eu queria também. Ajudar pessoas. Como as outras pessoas. Me ajudavam a mim. E como continuam. A ajudar tanto. E. Posso já dizer. Que este vai ser o primeiro tema. E que será um assunto sério. Que certamente. Se calhar. Eu vou chorar. Eu estou a borrifar. Se vocês me vão ver a chorar ou não. Porque. Toda. Todos nós somos humanos. Não é? Quer dizer. Alguns. Ajudar. Porém. Porém. Então. Posso já dizer. Que o meu primeiro vídeo. Irá com toda a certeza. Ser a falar. Ser a falar. Ser sobre. A minha história. Porque. Vocês não sabem. E. Ou muitos de vocês. Não sabem. Não fazem sequer ideia. Que eu sou uma pessoa que. Já teve muitos problemas. Aqui. E que. Eu sinto mesmo. Que tenho que partilhar a minha história. Convosco. Porque. Já somos quase 20 mil. Aliás. Nessa altura. Já vamos ser 20 mil. E. Estou falando depressa. Nessa altura. Já iremos ser 20 mil. E. Nem que fossem 10 pessoas. Quanto mais 20 mil. Eu partilhar a minha história. E sei que desse lado. Vai haver alguém. Pelo menos uma pessoa. Que se vai identificar. Tal e qual comigo. E isso já é ajudar. Portanto. Posso-vos garantir. Que o primeiro vídeo. Vai ser sobre a minha. A minha história. E. O resto. Eu quero que vocês. Me deem. As vossas ideias. Porque eu sei. Que vocês. Vão ter ideias. Mirambulantes. Por favor. Não me peçam. Para fazer vlogs. Eu sinto. Que sou. Péssima. Aliás. Há duas coisas. Que eu sinto. Que sou péssima. Uma delas. Vocês. Estão-me sempre a pedir. Para fazer vídeos. Só de mal sounds. De sons de boca. E. Pincéis na tela. No ecrã. Eu tenho certeza absoluta. Que sou péssima nisso. E é por causa disso. Que eu ainda não fiz. Um dia. Quem sabe. Eu. Quais. Às vezes. Eu ponho um gosto no coração. Porque. Obrigado por me terem dito isso. Mas eu já tenho vergonha de dizer. Eu sou péssima nisso. Eu tenho a mesma certeza. Que vou ser péssima. Porque. Não sei. Há aquelas coisas. Que as pessoas não têm jeito. Eu acho. Não tenho jeito para fazer. Só um vídeo de mal sounds. Tal como. Acho que não tenho jeito nenhum. Para fazer vlogs. Fiz um uma vez. Que está aqui no canal. Hum. Vamos correr lá muito bem. Isto agora. Com o desenvolver. Aqui. Do youtube. Coisa e tal. Talvez. Sinto que quando fizeram. Um vlog. Tem que ser assim. Uma coisa mesmo gira. Eu até já tenho. Um na cabeça. Para fazer. Mas. Como tal. E como eu estava a dizer. No meio disto tudo. Já falei demais. Eu quero que sejam. Vocês. Aí desse lado. A darem as ideias. Para o meu vídeo mensal. Com vós normal. Lembrem-se. Que há coisas. Muito divertidas. Eu gosto de coisas divertidas. Eu gosto de coisas. Mirambulantes. Eu gosto de coisas. Que vocês façam. Rir. Porque. O rir é uma terapia. Assim. Tipo. Fantástica. E eu quero vos fazer rir. Não por ser uma palhacinha. Mas porque. Eu gosto de fazer rir. As pessoas. E acho que há vídeos. Tão engraçados. Que eu vejo. Nos outros canais. Que. Se calhar. É uma coisa giro. Para trazer aqui para o canal. Uma vez por mês. E vocês também. Podem conhecer melhor. Eu posso falar convosco. Com a minha voz normal. Que às vezes sou. Uhu. Mais espontânea. E. E pronto. E acho que nos podemos divertir todos. Aqui um bocadinho. Eu com certeza. Que me vou divertir muito. A fazer os vídeos. Que vocês. Sugerirem. E pronto. E era isto. Agora. Vou voltar ao trabalho. Vou voltar aqui. A fazer os meus adereços. Espero. Muito. 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 Conseguir fazer um vídeo da ASMR. Em breve. Em breve. Também. Tem uma série. De ASMR. Que eu vou fazer. Muito. Especial. Para mim. E eu acho que vocês vão adorar. Para mim. Mas só falarei desta série. Porque vão ser. Vários vídeos sobre a mesma coisa. Só falarei desta série. Quando pelo menos fizer o primeiro. Mas lá está. Para fazer esta série. Eu tenho que me concentrar. Não pode ser nesta altura. Enquanto aqui. Com ensaios. E com adereços. E etc. Até lá. Olhem. Vão-me ver no Instagram. E eu espero. Hoje é segunda-feira. Eu espero muito. Que esta semana. Eu ainda consiga fazer. Pelo menos. Um ou dois vídeos. Mas pronto. Como eu vos disse. No início do vídeo. Isto às vezes. É complicadíssimo. Eu chego a casa. Às vezes. Às 10 da noite. E cai para o lado. E acabou. Mentira. Eu vou para a cama. Não cai nada para o lado. Porque começo. A lembrar-me do texto. Que tenho para decorar. A lembrar-me das marcações. A lembrar-me do que tenho para fazer. Está mesmo complicado. E atenção. Não me estou queixada. Porque eu amo aquilo que faço. Mas. Perdoem. Não me abandonem. Fiquem aí desse lado. E por favor. Estou ansiosa. Para ler os vossos comentários. E para verem aquilo que vocês gostavam de ver aqui no canal. Uma vez por mês. Portanto. Muito obrigada. Por estarem desse lado. E até ao próximo vídeo. Mua!